Um bebedouro pode ser o que você precisa para oferecer a sua família ou para clientes e funcionários uma água fresca e potável. E, para escolher o melhor produto, é sempre bom observar se o bebedouro é de mesa ou coluna, qual o tipo de refrigeração e outras informações essenciais. Mas como são muitos detalhes, nós lhe ajudaremos nesta escolha. Continue nesse vídeo e conheça os 6 melhores bebedouros do mercado. Oi, eu sou o Antônio e... Então marque agora sua presença com aquele like inteligente. E se você quiser já pode se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. 6º Lugar Bebedouro Evidência New Up O bebedouro evidência é produzido em material resistente e atóxico e gela cerca de 2,4 litro de água por hora, consumindo apenas 5,01 kWh por mês. Com ele, é possível variar entre água gelada e natural, sendo que a gelada pode ser modificada em até 7 temperaturas diferentes. Além disso, esse bebedouro da New Up chama atenção por sua beleza, charme e seu belo acabamento. É também um produto muito pequeno e compacto, ideal para espaços pequenos. Ele pode ser encontrado nas cores preto e branco. 5º Lugar Bebedouro Compact Branco IBBL Com esse bebedouro da IBBL, você terá sempre uma água geladinha à sua espera na cozinha. O produto é super compacto e leve, apresentando um sistema contra a proliferação de bactérias e micro-organismos na água. Este produto preza pela segurança, oferecendo pés antiderrapantes e gabinete com proteção UV. Também apresenta vantagens na hora da limpeza, possuindo a bandeja removível e serpentina externa, além de ser completamente desmontável. 4º Lugar Bebedouro Branco Com Compressor Electrolux Com uma alta capacidade de refrigeração, o bebedouro de água branco com compressor da Electrolux oferece 3 temperaturas de água ao usuário, natural, fresca ou gelada. E você pode alterná-las de forma bem fácil e prática. E um ponto interessante, é que o produto possui um controle externo de temperatura, se adequando de acordo com o ambiente. Além disso, apresenta dois modos de fluxo da água, contínuo ou controlado, permitindo que o usuário escolha a maneira que prefere. 3º Lugar Bebedouro GFN2000 IBBL O bebedouro de coluna IBBL GFN2000 apresenta uma grande vazão de água, sendo um ótimo produto para ser utilizado em grandes estabelecimentos. Funcionando através de compressor, ele gela bem a água e é bem compacto para modelos de coluna. Além disso, assim como outros modelos da marca, este bebedouro possui uma tecnologia que impede a proliferação de micro-organismos. Com um design simples, clean e elegante, o produto pode ser encontrado nas cores branco e prata. 2º Lugar Bebedouro EGC35B Esmaltec O bebedouro EGC35B da Esmaltec é o produto ideal para famílias grandes e para estabelecimentos comerciais. Ele possui capacidade de resfriamento muito rápida, e é possível que o próprio usuário controle a temperatura da água de 5 a 15 graus Celsius. Ele também apresenta o sistema Easy O, que faz a abertura do lácteo galão quando ele é colocado no bebedouro. E, para maior comodidade, apresenta alças laterais, sendo fácil transportá-lo e mudá-lo de lugar se necessário. 1º Lugar Bebedouro de Coluna Linha Xtreme Carina Esse bebedouro da marca Carina apresenta um excelente custo-benefício. Ele fornece água gelada e natural, além do controle manual da temperatura da água gelada. Seu gabinete é produzido em aço inoxidável com tampa e a base é de plástico injetado, oferecendo resistência e segurança. Além disso, o produto possui um reservatório em material por etileno a tóxico, com suporte de alças para facilitar o transporte. Um ótimo produto para ser utilizado em academias, escolas e outros ambientes com o maior número de pessoas. Existem diversos modelos de bebedouros de água, que foram feitos especialmente para residências e estabelecimentos comerciais. Com esse ranking com certeza você vai encontrar o seu. Lembre-se de observar sempre detalhes como a capacidade e o tipo de sistema de refrigeração. Todos os links de referência com menor preço você encontra aqui na descrição desse vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo. Boas compras e até o próximo vídeo.